Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Meu, antes e depois de acompanhar as lives, tem 1,70, passei de 51 pra 60. Apenas treinando em casa e comendo decentemente. Acho que estou indo bem? Você ganhou 9 quilos só treinando em casa e comendo bem? Tá bom, irmão, claro. Vamos ver agora. Ah, já, pô, ó, patético, ó. Por mais que ainda você esteja um frango, olha a diferença, né? Olha lá, já mudou, né, cara? Já mudou, né? Olha lá, tá vendo? Se tivesse cortado mais ainda esse cabelo patético, ficava melhor ainda, né? Ficava mais no estilo, entendeu? Agora você só precisa adicionar mais uns 25 quilos de músculo aí na carcaça, que aí vai ficar... Aí fica... Vai dar o gran finale. Música Música Música